Ai, eu tô filmando de novo. Tô filmando, cuidado com o que vocês falam, hein. Ai, vai ver a música. Vai ver a música gravando, tá lá. Se você é caro, você agora vai aparecer na internet. Peraí, deixa eu comentar daqui. Esse aqui é o caô. De novo. Oi, Maria Elísia. Tá fazendo salada de alface? Olha, eu não conheço a família, não faço parte dela. Na casa da Jacinta. Alface. Eu sou visita, eu não sou dessa família. Esse aqui é o Val, marido da Maria Elísia. É, o Val é da família. Tá passando a cabeça. Esse aqui é o... Kelvinho. Ai, que lindo, Kelvin. Tô bem pertinho, tô realmente. Agora esse daqui é o Zé Carlos. Não sei se ele já apareceu na net, mas se não apareceu, vai ter sempre a primeira vez. O Zé do Carlos. O Zé Carlos. Oi, Zé Carlos. Ele é netinho. Oi, José Carlos. É netinho. O Zé Carlos está olhando para baixo. Mas não faz mal, ele vai aparecer pra qualquer gente. Fala um tchau. Demora. Não? Bom, nós estamos na casa da Jacinta Luzia Vieira. E pode gravar isso aí. Essa aqui é o cachorrinho dela. Mel. Mel. Oi, Mel. Nossa. Oi, Mel. Ai, tá fritando o que aqui, Jacinta? É peixe? É peixe? Não, é burro. Ai, que gostoso. O que você fez? Deixa eu ver aqui. O que você fez aqui? Arroz branco. Arroz branco. Ai, que delícia. Arroz branquinho, soltinho. E arroz. Onde está o centro. Ai, que gostoso. A família empresa reunida. Bom, tá faltando gente, é claro, né? Mas tá um pouco da família aqui reunida. Agora fala sério. Jacinta, levanta um pouquinho aí. Vem cá. Ai, Luz. Vai logo. Vem aqui logo, Jacinta. Vamos fazer uma comparação. Vem cá. Sem dúvida. Pera aí. Calma, que eu não gosto de tragar minha filmagem. Ah, você tá bonita, né, Flor? Eu tô na cozinha. Fala oi. Oi. Vocês do Outub, vocês acham que eu e a Jacinta, Luzia, Vieira, somos gêmeos ou somos irmãs? Nós temos no mesmo dia ou não? De alguém, tá? Eu sou a Jacinta e a Jacinta. Jacinta e a Lúcia. Não, Luzia. Beijo. Sem problema. Sem problema. Sem problema.